Ai, não é verdade, gente, não é verdade. Ai, como é que eu vou falar isso? Ai, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Ai, não é verdade. Olha aqui. Ai, não é verdade isso. Deu uma cruzinha, eu acredito. Eu tô sozinha em casa por um milagre de Deus. Eu não acredito. Eu vou parar o celular agora de gravar. Eu vou parar de gravar. Dia, família, hoje já é outro dia. Dia, hoje é quarta-feira e a gente tá na continuação do quê, meu Deus? A continuação do saber se estamos ou não grávida. Ai, senhor. Hoje eu acordei mais tranquila. Tive uma boa noite de sono, graças a Deus. Mas também pulei cedinho da cama pra eu logo fazer o exame. Já fiz o exame. Tô de manhã compreendo, não consigo nem só com vocês, mas põe o piquezinho aqui. Daqui a pouco a gente vai saber o resultado pela internet, pelo site. Tive uma boa noite. Meu amado filho, eu quero te falar nesta carta o quanto você é especial pra mim. O dia em que você nasceu foi o dia mais lindo do mundo, também é o dia que eu conheci esse pecado e o amor é o seguinte, capaz de caber dentro de mim. Você é e sempre será o grande e maior amor de minha vida. Nada nem ninguém jamais vai tirar isso. Vai tirar? Mudar isso. É, mudar isso. É mentira! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse canal é totalmente aleatório, tão aleatório que eu comecei hoje no banheiro de um restaurante. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida, onde eu vou contar pro Jonathan que ele vai ser papai. A galera já tá lá em casa toda organizando tudo, tá todo mundo indo pra lá, eu tô muito nervosa porque eu tenho que distrair ele sozinha o dia inteiro. O Café entrou em contato comigo e a gente tá aqui na tua casa, tá, bolando um esquema pros 200k dela. A galera já tá aqui na tua casa e a gente tá aqui na tua casa e a gente tá aqui na tua casa e a gente tá aqui na tua casa. Oeste de vocês sóругam escolher isso a dedo que não vai estarem aqui hoje, porque a surpresa não é pra mim. Ata merda! O que que tá em cima dos a倒ardos? Você! Vai, torto! Vai, torto! Vai, torto! A usurgião é tão pealeia. A usurgimento? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Olha quem a gente tem aqui hoje Tá soltando Ai, vou ter que segurar na mão não Vai ter gente Gente, o vídeo de hoje É um vídeo que é óbvio que eu não gostaria de estar fazendo Mas é um vídeo necessário porque a gente precisa voltar pro canal A gente precisa voltar a viver, voltar a trazer conteúdo pra vocês Voltar a ter alegria Por mais que seja difícil É... Não vou poder dizer pra vocês Eu queria que o Jonathan estivesse aqui comigo, mas também não dá Ele tá trabalhando, tá gravando os vídeos dele E eu tô cansada de ficar esperando e enrolando pra poder gravar esse vídeo Na verdade é só esse pedacinho A gente colocou aí um começo muito bonito de tudo que aconteceu nessas dez semanas que o nosso arco-íris esteve com a gente Esse bebê trouxe muita coisa boa Todo esse tempo que ele ficou com a gente Pra alguns não foi nada Mas pra gente foi muito tempo, né filho? O Anthony tá aqui comigo hoje me ajudando a gravar Agora eu já consigo falar mais tranquila Porque já se passaram bastante dias Eu já sentei, já tô melhor Muita coisa também já aconteceu E esse vídeo é simbólico É pra finalizar aqui no canal a presença que foi curta do nosso arco-íris Então eu comprei um balãozinho de arco-íris Porque a gente ainda não sabia se era menino ou se era menina, né? E como ele era o nosso arco-íris Ele disse que ele já... Ô, ô, ô Tá filho, eu sei Tá bom Tá bom, ó Viu, ó Mesmo não tá daqui, ele tá aqui É... Ele veio... Ele é o bebê arco-íris, gente Porque quem sabe o significado aí... Beleza, agora pra quem não sabe, eu vou explicar Como eu perdi um no começo do ano Então esse tinha vindo pra trazer... Alegria Ele veio trazer... Depois da tempestade vem os momentos bons, né? Vem o sol Brilha E... Só que infelizmente ele vai se tornar mais um arco-íris Porque o tempo dele com a gente... O que Deus tinha escolhido era só essas 10 semanas mesmo Então a gente tem que aceitar, né? No momento certo, na hora certa Tenho certeza que ele recebeu muito, muito amor Não só meu Do Jonathan, da família toda, de vocês todos Acho que o Leão tava preparado pra tanto amor E... Eu vou soltar esse balãozinho aqui Que é em... Simbolizando Né? A ida Ai, dá dor de soltar A ida do nosso bebê arco-íris Do lado do Papai do Céu Ele tá lá em cima cuidando da gente Eu não queria chorar nesse vídeo Eu não queria fazer um vídeo triste chorando E ele tá lá em cima Cuidando da gente todos os momentos Na hora certa No momento certo ele vai vir pra nossa vida E vai trazer muito mais alegria do que ele já trouxe dessa vez Então o vídeo foi esse, gente Foi bem curtinho Foi só pra simbolizar mesmo A ida do nosso arco-íris E... Ainda não A volta, né? Do nosso arco-íris pro céu E... Pra vocês entenderem aqui no canal melhor o que aconteceu, né? Lá no Instagram todo mundo ficou sabendo bem antes Tá, eu já vou deixar você ir E... É isso aí Não tem mais o que eu dizer Tem, Antônio? Acho que não, né? Não, né? É isso aí Deixar o nosso... Nosso arco-íris ir Um lugar bem bonito, né, filha? Lindo Eu queria ir lá na Interprice Que é onde eu e o João não estão mais passando por tempo Mas lá tem muita gente Então... Eu vou me posicionar aqui Pra deixar o nosso arco-íris ir embora Que é onde eu e o João não estão mais passando por tempo Que é onde eu e o João não estão mais passando por tempo Bom, gente, o Orcruise vai ficar aí eternizado com a gente no canal, no nosso coração, nas nossas vidas, pro resto, pro resto da nossa vida. E agora ele foi. Agora a gente continua, porque a vida não vai parar. É nóis.